Boa pessoal, boa. Só aqui ó, vamos hoje mostrar aqui pra vocês o sincronismo da corrente de comando da HB20. Essa HB20 aqui é 2016, ela deu problema na bomba de óleo e aí chegou uma hora de retirar, né? O espaço aqui é legal, galera, ó. Você tem que tirar o coxinho de qualquer maneira, tirar o alternador, tirar a direção hidráulica, sacar a polia e iniciar o serviço. Certo? O que acontece? Pra tirar ela, retira aqui o tensionador, vai sair essa placa móvel aqui, ó. Certo? Você retira essa outra que vai aqui atrás com dois parafusos de dimensão apropriada. O ponto dela, galera, esse aqui, ó. Essa coloração diferente aqui, ó. Você vê? Vem, 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 vem. Diferente, vem, vem aqui, ó. Esse aqui. O outro aqui, ó. A marcação tá bem aqui, tá vendo? E você nota que ela é diferente, ó. Diferente, tá? E aqui embaixo a gente vai ter esse daqui, ó. Que também é diferente. Só foi colocado uma cola aí pra marcar mais fácil aqui em cima. E o up dele é esse pininho pra cima aí pra ficar mais referente. Uma marquinha d'água lá atrás com esse pino aqui, tá? Marquinha d'água não é nem referência. E outra vantagem é que você consegue analisar que atrás não tem marca. Se ela não tem marca atrás, a chance de você colocar a corrente invertida é nenhuma. Ela não tem marcas atrás. Só na frente. Certo? Essa é a vantagem e a facilidade pra colocar ela no ponto. Valeu, galera.